Fala galera! Neste vídeo iremos falar sobre pisos. Qual seria o piso ideal para o seu espaço fitness? Piso moeda ou piso pastilhado? Esse piso é ideal para academias convencionais, por exemplo, na área do crossover, leg press ou até mesmo na parte de cardio. A Natural Fitness fornece esse piso em borracha e isso proporciona para os seus alunos uma maior aderência e segurança na hora dos treinos. Ele é sempre vendido por metro quadrado e sempre com a especificação 50 por 50. Falaremos agora da aplicação. Esse piso é sempre colado e nós indicamos a cola branca, que é a base d'água. O piso de borracha é ideal para o seu espaço, sendo ele uma academia convencional, um box de cross-training ou até mesmo um espaço funcional. Este piso tem um grande diferencial com esse processo de borracha reciclada. Ele é atóxico e anti-chamas. A Natural Fitness dispõe este modelo com as espessuras de 5,5 milímetros até 27 milímetros, com placas de 50 por 50 e até 1 por 1. Nas espessuras 5,5 e 11 milímetros, indicamos para você que tem a academia convencional. Coloque na sua área de treino dos maquinários e das esteiras. Os modelos mais espessos de 15, 20 e 27 milímetros são ideais para a sua área de funcional e box de cross-training, pois eles são projetados para atender a altos impactos. Os modelos menos espessos você pode aplicá-los com fita dupla face ou até mesmo com cola branca à base de água. Agora, os pisos mais espessos, a partir de 15 milímetros, você já pode contar com o clipe, que no qual facilita a sua aplicação e é muito mais fácil também na hora da higienização. Uma outra opção é o nosso piso de EVA, indicado para pilates, yoga e até mesmo para você que tem o seu box ou o seu espaço funcional e queira uma área diferenciada para alongamentos e outros exercícios. O piso de EVA lhe proporciona rápida aplicação, pois não precisa de cola e nem fita dupla face. Simplesmente encaixá-los uma peça na outra. Muito utilizada em academias funcionais, a grama sintética possui a espessura de 12 milímetros, proporcionando assim para os seus alunos uma maior aderência e segurança, principalmente nos treinos de velocidade. Todos estes modelos você encontra em nossa loja. Abaixo, na descrição, segue o nosso link.